Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a resolução de questões de concursos públicos. Na aula de hoje nós vamos resolver três questões envolvendo o conteúdo de porcentagem da instituição CETAP. Então esse concurso público pessoal, de matemática básica, então nós vamos resolver três questões nesse momento. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho com as notificações para você ficar por dentro dos conteúdos que virão neste canal, tá certo? Então vamos lá, a questão diz o seguinte, em uma cidade com 12.500 eleitores, 20% deixaram de votar nas últimas eleições, ou seja, os votos brancos, nulos, 20%. Com essa informação, respondo as questões de 22 a 24. Então vamos resolver três questões envolvendo o mesmo conteúdo, porcentagem. Então quantos eleitores deixaram de votar? Então perceba, deixaram de votar 20%. Então vamos ver quanto é 20% do total da cidade de habitante, que é 12.500. Então se você pegar a questão 22, então 20%, pessoal, toda vez que você envolve porcentagem, 20% é basicamente pegar aquela quantidade e dividir por 100, ou seja, é só 0,2. Então 20% é 20 dividido por 100, que dá 0,2. Aí você vai pegar esse valor 2 e multiplicar com o total de habitantes. O total de habitantes é 12.500. vezes 2 vai dar 25.000. Lembrando que não é 2, é 0,2. Então se tem uma casa aqui para a esquerda, saindo daqui da direita para a esquerda, uma casa, então o resultado aqui também você vai andar uma casa para a esquerda. Então se tem uma casa aqui entre a vírgula e o número final, então a mesma coisa, o resultado tem que colocar uma casa, a vírgula a uma casa de distância para o final. Então quando você pega 25.000 e coloca exatamente uma vírgula aqui, o resultado é 2.500. Então você acabou de resolver o problema de número 22. Vamos, é bem simples, direto, bastante objetivo. Então o problema 23 agora diz o seguinte, Então a letra 22 é a letra B. Já a questão 23 diz o seguinte, quantos eleitores votaram? Então quantos eleitores votaram nessa cidade? Então para resolver a questão 23, se 20% não votou, deixou de votar, então lembra que a porcentagem é sempre 100%. Então se você deixou de votar 20 pessoas, 20 heróis aqui durante a eleição, então para 100 falta 80%. Então você vai pegar na questão 23, 80% o que é? É 80 dividido por 100, é 0,8. E aí 0,8, agora você vai pegar o 8 e multiplicar por 12.500, que é o total de habitantes na cidade. Então quando você multiplica aqui, o resultado vai dar 0 aqui, 0 aqui, 8 vezes 5, 40, vai 4, 8 vezes 2, 16, com 4, 20, vai 2, 1 vezes 8, 8, com 2 dá 10. Ou seja, você obteve aqui 100.000. Lembra que tem que andar o resultado a uma casa, a vírgula está aqui, a uma casa para o lado direito do número. Então para você trazer a vírgula para cá, andou uma casa. Então aqui você, desse resultado, você também tem que andar uma casa para a esquerda. Então o resultado vai ficar 10.000. Então 10.000 eleitores votaram nessa eleição, nessa cidade. Então a resposta é a letra C. Por último, diz o seguinte, na 24, o candidato vencedor conquistou 70% dos eleitores que votaram. Quantos votos ele obteve? Então veja, você vai tirar agora 70%, não do número de eleitores da cidade, mas do número de pessoas que votaram. Então você vai tirar 70% de 10.000, que foi aqui a questão 23. Então você vai tirar 70% dos que votaram, então é 70% de 10.000, que é o resultado da questão anterior. Então você vai pegar aqui a questão 24, 70% é pegar 70 e dividir por 100, ou seja, 0,7, e aí você vai multiplicar 7 vezes 10.000. O resultado vai dar 70.000. Lembra que tem que andar com o resultado final, uma casa para a direita, aqui a vírgula, então uma casa para a direita, a vírgula fica aqui. O resultado final é 7.000. Perfeito? Então a letra correta na questão 24, também a letra C. Perfeito? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos, pessoal!